No livro de Teologia Moral do Padre Royo Marim, está dizendo que o casal só pode beijar um ao outro depois de casados. Nem mesmo quando noivos, e que antes disso é pecado mortal. Vi também em um site que Santo Afonso de Eligoro diz o mesmo, em um de seus escritos. É isso mesmo? É pecado mortal um casal que se beija no casamento? Veja bem, vamos entender essa questão do beijo. O beijo, ele tem muitas formas de beijo. Existe o beijo sagrado, o ósculo santo. O que é o ósculo? É o beijo. Quando Judas beijou Jesus, Jesus disse, Judas, é com o beijo que você entrega o Filho do Homem? Ou seja, essa coisa sagrada que é o beijo. Qual é o beijo que eu penso que é pecado? Aquele beijo que leva ao pecado, a excitação sexual, que pode levar o casal a um ato sexual. Ok? Então, existe o beijo e beijo, né? Ok? Eu tinha um amigo que dizia para os jovens assim, o tatá lá de Itajubal, o tatá dizia para os jovens assim, ó, vocês podem beijar à vontade, mas com as mãos para trás amarradas. Vocês entenderam, né? Quer dizer, então, o pecado é você fomentar pecado. A teologia moral diz assim, se você se põe em risco de pecar, você já está pecando. Ninguém deve dançar na beira do abismo, né? É muito perigoso você cair, né? Então, existe o beijo que não excita, que não leva ao pecado, aí a gente vai entender o que pode e o que não pode.